Música 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 Bom pessoal, tamo aqui no Arma 3 Eu e o G Gamer doido aqui E vamos começar uma nova série No canal, não sei se vocês vão curtir Vida de bandido do Arma 3 Música Música Cuidado Música Música Vida de barro Música Próximo Música Quem? 3 Se a polícia vir, como que eu escondo esta arma? Não precisa nada. Bota na mala, né? Aperta o I e bota na mala. Ah, tá. Mas não precisa, ela é uma arma legal, você não precisa esconder ela. Botou o cinto de segurança? Não, é mesmo. É pessoal, sempre usa o cinto nesses jogos. Se você não usar e der uma porrada, já era. Tem grandes possibilidades de dar merda no vídeo, porque eu não sei jogar isso direito. Mas nós vamos jogar. Da outra vez eu um tiroteio aqui, sei lá no T-Nex. Nossa, aquele tiroteio foi louco. Tá lá na minha página, se quem quiser ver aí, o link da página tá na descrição. Nós trocamos o tiro com os caras lá no off-road. Nossa, mano, auto-tiroteio aqui. O T-Nex morreu, mas eu ainda consegui matar os caras. Na sorte ainda, mano. Nós temos que ficar esperto com os caras fazendo emboscada, mano. Muitas vezes os caras botam os carros no meio da rua, fazendo emboscada. Ainda vai trocar com eles. Né? Estamos entrando aqui na cidadezinha. Vamos lá, pané. O fácil de roubar o pessoal que bate com o carro, tá ligado? Aí nós chegamos por trás, aperta o shift G pra dar no KTA o cara e já era. Parece que não tem ninguém. Se não tiver ninguém por aqui, nós volta pra cima e vamos lá pros outros lados lá. Galera, porque eu não tava gravando antes, o helicóptero caiu na nossa frente e o G-Gamer já mesmo. Né? Eita, caramba. Eita, a polícia passou a mil ali. Vai atrás. Vamos, vamos ver pra onde é se um deles bater. Já sabe, né? Fácil. Esse cara já ultrapassou a polícia ali, ó. O que é que eu acho que esse cara vai roubar, mano? Esses cara tá de olho na polícia. Né? Você também percebeu isso? Uhum. Mas nós também tá de olho neles. Deixa os dois passar, deixa os dois passar. É, bora, 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 bora. Opa, viatura aí, viatura aí, ó. Eita. É, bora, 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 bora. Não, sr, você quer ir pra lá? É pra descer? Não, não, não. Fica dentro do carro. Você imagina só cair pra fora pra eu te ouvir melhor? Não posso ouvir muito bem. Uh, sim, eu tenho uma arma. Posso holster-a? É um fogo legal. Sim, você pode holster-a, sr. Just, uh, holster-a. Ok, obrigado. Shifter, ganha, Shifter. sim sim, como podemos te ajudar hoje, officer? sim, nós estávamos apenas perguntando por que você está conduzindo tão rápido, então nós estávamos descansando um pouco e então eu vejo você aqui, estou conduzindo a terra nós estamos descobrindo algo na mapa, como fazer o trabalho, nós estamos tentando encontrar um bom trabalho e aí galera, ainda bem que nós temos um G Gamer para auxiliar nas conversas nós temos que ir, Dre, temos que ir tem que ir? oh, você tem que ir? sim, 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 sim eu estava vendo a minha mapa e a minha... ué, eu estou de sunga G Gamer, você reparou? vai, entra aí no carro aí para eu poder entrar entra aí espera aí aí volta o sim é SHIFT G para pôr nas costas? não, SHIFT H ah tá no KTA a pessoa SHIFT G para botar arma nas costas e SHIFT H ah tá scroll wheel é para botar assim hein pessoal, isso agora... agora é que vai ser... já tomamos abordagem uma abordagenzinha padrão vamos ver se nós achamos alguém para roubar o melhor é que eu sempre consigo enganar eles mano o que que você falou para eles? então os cara falou que nós estava dirigindo meio louco eu falei que nós... nós estava procurando um... ah caramba mano aaaaaaah eu tenho um negócio para reparar então como eu estava falando os cara perguntam o que que nós estava fazendo aí eu falei ah mano, nós está procurando um trampo então eu estava olhando o meu mapa aí eu perdi o controle da direção do carro por isso que nós estava meio louco no meio da estrada olha só bicho o G G Gamer também é mecânico vou mostrar aqui para vocês aí mecânico também tá vendo que não tem roda nenhuma mas já já aparece as rodas mecânico classe A claro que é para um mecânico profissional aqui ó fica na cobertura porque vai saber né vai que os cara vem e mete o roubo aí você já mete o bala aí Tinex olha a roda aí apareceu ó ora o meu carinha tá meio ruim ora Tinex sim ora como que era mesmo negócio inventário J não ah Y isso mas tem que olha tá ali coisa no chão ali Tinex bora 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 vai bater o carro de novo aí vai bater o carro de novo aí ah não tem nada é só algemas não dava para nós usar mano não aparece ninguém para nós roubar não tenho nada no inventário cara depois tem que passar no mercado e comprar alguma ali 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 ó a polícia tá ali atrás ele tá dando mais treta aqui ó olha o cara no chão ali rendido mano nossa o 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 Nós vamos voltar pra trás aqui, Tinurks, pera aí Bom, galera, eu vou dar um cortezinho no vídeo Bom, apesar que nem vira dar um corte no vídeo, porque nunca sabe quando vai ter uma... Tá vindo um carro ali, ó Ó, tá vindo a polícia ali, ó Ah, não, não é polícia não Não é polícia não Ó, tá um só, tá um só no carro Ah, mas tá vindo polícia lá em cima, mano Não, tem dois caras naquele carro ali O cara vai meter o roubo em nós, quer ver? Ou já meteu o acelerador Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver? Cautela, hein Cautela Eita porra, passou a viatura, milhão Você viu que o cara entrou lá no... Na casinha, na ruinha de terra Dá pra nós ter entrado lá O problema é que os caras tá em dois, mano Pera aí, vamos voltar lá Se eu conseguir não catear um, você não catear o outro Aí, fechou Olha, ó, tem gente já andando na rua ali, ó Lindo ali, ó Isso, cara, né, ó É a polícia O cara bateu a viatura O cara bateu a viatura Tá bom, o cara só pichou do fuzil, você viu? Foi? Você precisa de ajuda? Vocês estão tudo bem? Obrigado. Sim, nós estamos. Você certeza disso? Sim, sim, nós estamos. Sim, nós estamos. Sim, nós estamos. Eu tenho... eu tenho... Eu tenho... Perguntou se eu podia ajudar eles? Aham. Olha os caras ali, olha os caras ali, Chinex. Olha o maluco ali, pôrrendo. Espera não, vamos meter o roubo agora, Nex. É polícia. Você está tudo bem, officer? Não, eu estou em Santos. Tudo bem, vamos ver agora. Tem muita polícia ali, mano. Não dá pra meter o roubo ali. Não. Ali na chifé, você viu o armamento dos caras? O cara está com um fuzil, mano. Não dá pra meter o roubo ali. Não. Vamos ver se nós encontramos aqui. Os caras do carro vermelho, mano. Os caras do carro vermelho agora... Vai servir. Oh, pera. Eu vi um pênis batido ali. Olha ali, Chinex. Ah, não vamos roubar eles não. Pera, mano. Tem alguém ali? Não. Não. Não, está vazio. Olha os caras vermelhos ali. Sabe qual é o comando de roubo, né, Chinex? Pera, pera. Vem pra dentro, vem pra dentro, Chinex. Vem pra dentro. Vem pra dentro. Dá turninho, dá turninho, Chinex. Pera, não... Não se mostra muito. Não vão roubar a polícia não, pô. Tem... Ah, mas tem uns caras ali, mano. Ah, aí não vira, não. Ali não vira, mano. Não, ali não. Ali é B.O., mano. Então, pessoal. Demora mesmo assim um pouco, né. Porque você nunca sabe o que pode acontecer. O pessoal aqui anda quase todo na armada. Vem, Chinex. Aquela vez que a gente veio roubar os caras lá, os caras trocou. Trocou o tiro. Bom, vamos dar um corte aí pro vídeo não ficar muito longo. Cadê, cadê? Lá na frente lá, ó. Vai, 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 vai. Puxa a arma pra fora ainda. Não puxa a arma pra fora ainda. Dá turninho. Dá turninho. Ah, bicho. Agora, agora, Chinex. Grava, grava. Outro do carro sem arma. Outro do carro sem arma. Outro do carro sem arma. Isso é um roubar. Descobre a arma. Reagiu o assalto. Reagiu. Tomou. Vai, 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 vai. Rouba, rouba. Rouba a porra toda dela agora. Tá vendo, pessoal? É aqui. Você gravou, Chinex? Vai, 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 vai. Meteu o pé, meteu o pé. Vaza, 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 vaza. Perdi meu, meu HP quase todo, mano. Tem que ir recuperar o HP. Vai, bora. Nós temos que ir numa loja. Que eu tenho que comprar a mesma coisa. Vaza fora, vaza fora. Vaza fora. Na hora que a polícia vê que é... Na hora que a polícia vê que é... Foi o roubo ali, nós tá ferrado. Ele tá cheio de polícia ali, hein. Já deu... Você viu o cara que eles trocaram com nós, mano? Só me deu um pouco nela. Não. Pera aí, deixa eu usar aqui e ver o que é que eu tenho. Mano, eu não tenho nada. Eu preciso de... Nós precisamos de ir lá na... Na... Pera, o meu... Ah, tá regenerando o meu life. O meu eu tô com meio de HP. A água tá um pouco baixo. Comida também. Vou te dar... Qual é o teu nome, Chinex? Espera aí. Tem... Ahn... Vou te dar água aqui. Aí. Dei água pra tu e vou dar um donut. É. Só usar Chinex. Então, pessoal. Primeiro assalto aí concluído. O cara tentou trocar com nós. Não deu certo. Tem a polícia ali, ó. A água regenerou, mas... Depois eu tenho que comprar bandagem. A polícia tá ali? Tá, relaxa. O cara não sabe de nada, Chinex. Olha lá. Não sei o que, SUV. Tem que buscar a bandagem, Chinex. Tá complicado. Tem. Então, pessoal. O GT é que ele é assim, bater no carro do cara, sair e roubar o cara. Fechou. Eu atirei, mas atirei na roda do carro. Eu sei. Foi lá pra trás do cara lá. Você viu? Eu dei o flank nela e botei o tiro. Vai, vai. Você viu aquele maluco? Tomara que eu botei o carro. Ah, não. Caramba. Então, se nós pegarmos um PM, nós metemos um enquadro também, né, Chinex? É. Já metemos um enquadro, não. Agora. Vida de bandidão no arma. Então, pode essa bichinha desse negócio de DLC de avião que fica passando que eu não tenho. Uhum. Você tem que comprar os DLC pra não aparecer. Aqui eu bati o carro, ó. A cara. Aí. Agora deu. Qualquer coisa nós rouba o posto de gasolina, né? É. Tem que fazer mais um roubo aí pra gente encerrar o vídeo aí, né? Bora roubar o posto de gasolina, Chinex? Bora. Bora. Aí dá uma fugazinha e fechou. Vamos deixar o carro ali. Trancado. Aí se os caras vieram, eles já metem o pé. Dar aqui, ó. Eita. Caramba. Aqui, ó. Quer ver, Chinex? Deixar bem perto aqui pra nós conseguir entrar logo. Aí, Chinex. Vem aqui e dá scroll ele aqui, ó. Ahn... Rob... Rob Shop. Tá vendo? Rob Shop. Peraí. Tô roubando. Aperta. Rob Shop. Conseguiu? Apertei. Aí, Chinex. Agora vai... Fica olhando daquele lado com o olho desse aqui. Olha do teu lado aí. Vê se tem polícia aí vindo. Beleza. Aí, pessoal. Tamo metendo o roubo aqui na... Tem um carro parado lá embaixo. Não, acho que não é polícia não, né? Não, é branco. Fica atento. Caramba. Demora muito, velho. Não, acho que não é polícia não, né? Não, acho que não é polícia. Será que a polícia sabe que é esse banco que tá sendo... Esse... Posto? Uhum. Então os caras vão cair aqui tudo. Polícia, 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 polícia! Vem, 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 vem. Entra aí, Chinex. Rap, rap. Vai, 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 vai. Corre, corre. Eita, perseguição! Vai, 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 vai. Corre, corre. Bota assim, Chinex. Vai, 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 vai. Espera assim, pessoal. Agora é perseguição com os lábios. Pera, Chinex. Eu vou tentar dar beat in grove no cara porque ele não veio. Pera de nós. Tentar fazer ele bater. Tá vendo? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ô, mano, dá o pé, velho. Você vai ficar rodando. Os caras vão vir a montar de polícia aqui. Eita, porra. Aqui é muito complicado pra meter o pé aqui. Eita. Vai, 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 vai. Relaxa. Yeah, piloto. Não dá pra mim atirar pra trás, aí. Podia dar. Né? Foi, já. Era tão fácil. Eita! Tô falando com você, vai encher de polícia aqui. Dá pra gente se esconder em alguma casinha que ele vai, aí, esperar e abrir fogo. O cara tá atrás de nós, mano. Tá atrás. Caramba. Caramba, velho. Viatura é uma porra. Tomara que ficar fácil com a viatura. Eita. Bateu? Não. Filha da mãe. Quer terceiro kit, Nex? Não, não. Vai, vai, vai. Toca, toca. Vamo pra longe, vamo pra longe. Vamo subir o morro? Vamo, vamo. Toca aí o trem. Caramba, bicho. Agora ele tá soplicado. Ah, GG, não perde esse trem não, hein. Eita, caramba. Boa tempo. Desce, desce, desce. Mete o tiro, mete o tiro. Atira. Atira, Sinec. Rápido, rápido. Vai, 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 vai. Eita, caramba, acertou um. Ah, me matei. Me matou, velho. Ah, que raiva. Ativo. Ah, morri. Ah, beleza, pessoal. Então o vídeo vai chegando por aqui. Nós se lascou. Caramba, acertei tiro no cara e não matei ele, velho. Mas então, beleza. É isso aí. Aguardem cenas dos próximos episódios.